Oi gente, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o que mudou depois de um ano de casado. Eu vou contar pra vocês o que a gente esperava e o que a gente também não esperava que fosse acontecer depois de um ano de casado e o que realmente aconteceu, quais foram as principais mudanças depois de um ano que a gente completou recentemente. Bom, a primeira mudança que a gente mais fala, que eu e o Felipe estamos sempre comentando com todo mundo, é o peso. Sabe aquela historinha que você escutava de que casar engorda, que depois que você casar o seu peso aumenta? Pois é, é verdade. Aconteceu com a gente assim como que aconteceu com muitas e muitas pessoas, a gente tinha um peso antes e a gente considerava o peso ideal e aí depois do casamento a gente engordou bastante. E por que que isso aconteceu? É muito claro, é muito óbvio por que aconteceu e não sei se a gente não percebeu ou percebeu, mas a gente tava curtindo tanto o momento que a gente deixou ir, deixou acontecer. A gente comprava muito guloseima, sorvete, era sorvete, gente, na semana inteira. A gente gostava de sair pra jantar junto, a gente queria fazer almoços e jantares aqui em casa, então a gente queria fazer um dia uma comida mais elaborada e a gente gostava disso porque a gente fazia isso junto e a gente nunca fez isso antes porque a gente nunca tinha uma cozinha à nossa disposição pra cozinhar junto e pra fazer coisas diferentes, coisas que a gente gosta de comer. Então a gente fez isso bastante, a gente saiu bastante pra comer, a gente curtiu cada minuto desse um ano de casado e a conclusão foi... A gente engordou bastante. E isso acontece com muitas pessoas, acho que é o fervor do momento, é aquela animação, é estar sempre junto, é fazer as coisas que a gente gosta e a gente acaba colocando um sorvetinho ali e um docinho aqui e a gente tá feliz e a gente vai deixando passar. E foi isso que aconteceu. A segunda coisa que eu acho que muda muito, muito depois que você casa e que a gente percebeu nesse um ano foi as nossas responsabilidades. Quando você mora com seu pai e com sua mãe, ou mesmo se você mora sozinho mas não é casado, você tem aquelas responsabilidades básicas, assim, você faz se você quer, se você não quer você não faz e quando você tá casado tem outra pessoa ali morando com você, você tem uma rotina, você tem um dia a dia, então você é meio que obrigada a fazer as coisas. E isso aconteceu principalmente comigo na parte de limpar a casa. Eu nunca limpei a casa, gente, assim, eu morava com a minha mãe e minha mãe fazia tudo. Às vezes ela me pedia pra lavar louça e eu odiava lavar louça, eu odiava fazer qualquer coisa de limpeza dentro de casa. Eu não fazia, a gente brigava porque eu acabava não fazendo e hoje não tem como, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, não vai fazer, vai ficar aí, a casa vai ficar bagunçada e eu não quero ver a minha casa bagunçada. Você pega amor pelo seu lar, pelo seu cantinho. Então dá prazer ver o seu lar arrumadinho, cheirosinho, com tudo no lugar. Então vem naturalmente, sabe? Você sente prazer por limpar a casa e deixar tudo no seu lugar. O Felipe me ajuda nessas atividades do dia a dia, em casa? Sim, ele me ajuda às vezes porque ele fica o dia inteiro fora e eu fico o dia inteiro dentro de casa. Então ele trabalha o dia todo, ele chega tarde e cansado. Então na semana sou mais eu que faço mesmo. No final de semana ele me ajuda, às vezes ele lava uma louça no sábado, uma louça no domingo. É que no final de semana a gente acaba saindo um pouquinho mais, né? Não tem muita coisa pra fazer, mas ele me ajuda sim quando ele pode, principalmente de final de semana com as louças, que é a parte que eu mais odeio. Outra responsabilidade que aumentou também, que a gente sabia que ia acontecer, mas não tanto assim, foi com relação às contas. A gente não tinha tanta conta pra pagar, assim, a gente tinha as nossas contas pessoais, a gente não tinha uma conta de uma casa, a gente não tinha deveres, assim, de pagar no dia certo, senão a conta vai vencer. E a gente tem isso agora, você tem muito mais contas pra pagar quando você tá casado, então a gente tem celular, internet, água, luz, e um monte de conta. E essa parte eu confesso, eu não sou muito fã, então o Felipe administra toda essa parte aí, porque é a profissão dele, ele fez administração, então ele leva isso tudo e ele faz isso de uma forma muito organizada, muito bem feita, então eu fico aqui no meu cantinho e nem me envolvo nisso, porque ele faz tudo direitinho. Outra coisa que mudou bastante depois de um ano de casado foi com relação ao tempo que eu tenho pra mim, pro meu lazer. Eu acho que com o Felipe talvez isso aconteça também. A gente acaba se dedicando muito um ao outro, quando a gente casa, a gente quer ficar com o marido, quer ficar com a esposa, e a gente fica a maior parte do tempo junto, ou fazendo coisas juntas que os dois gostam, ou fazendo os afazeres de casa, assim, ele trabalhando, eu cuidando das minhas coisas, ou trabalhando. E aí a gente acaba não tendo um tempo, um lazer pra nós mesmos, assim, individual, cada um vai pegar e vai fazer uma coisa que gosta, sabe, que só você gosta e ele talvez não goste muito. Então mulher, cuida do cabelo, fazer as unhas, não sei, lê um livro que eu gosto bastante de ler, o Felipe não é muito fã, então ele gosta de jogar videogame, e a gente acabava ficando um pouquinho pra trás nisso, a gente não conseguia deixar um tempo reservado pra nós dois fazer o que a gente gosta. E aí é fato de organização mesmo, é você separar as suas atividades e deixar um tempinho ali pra você passar junto, fazendo coisas, os dois juntos, e fazendo coisas individuais também, porque isso faz bem pra gente, são coisas que nos fazem bem e dá uma animação maior. Então tem que ter os dois, tem que ter o tempo juntinho, mas também tem que ter o tempo sozinho pra gente ficar mais relaxado. Outra coisa que muda bastante é que o amor só tende a crescer, gente. É muito mais cumplicidade, é muito mais vocês estão mais conectados, vocês já sabem o que um tá pensando, o que o outro tá pensando, já sabem o que um quer fazer, o que o outro quer fazer. É muito mais cumplicidade, é muito mais harmonia, os dois pensam juntos, os dois tomam as decisões juntos. E aí também tem o planejamento dos nossos sonhos, a gente passa a pensar junto, a querer crescer junto, a querer se desenvolver junto, a querer buscar um sonho que a gente tem em comum, o que a gente quer pra nossa vida, pro nosso futuro. E isso, assim, é extraordinário. É ter alguém do seu lado que você sabe que vai te acompanhar, que vai estar sempre ali pra te ajudar, e, sabe, é um porto seguro, é crescer os dois juntos e felizes. Então isso é muito legal, é uma coisa que quando a gente namorava e antes a gente não tinha, que agora, depois de um tempo de casado, a gente tem isso muito mais forte, muito mais estruturado. Então é bem legal também. Outra coisa que a gente percebeu nesse um ano de casado é que a gente tem saído bem menos de casa. A gente passa a ficar mais tempo em casa quando a gente é casado. E isso é ruim? Não, talvez isso não é ruim, porque a gente faz dentro de casa o que a gente gosta, o que a gente acha confortável. Então, por exemplo, antes a gente namorava e tinha que sair os dois pra querer ficar um pouquinho sozinho. Então a gente tinha que ir em algum lugar, tinha que fazer alguma coisa. E talvez a gente quisesse ficar, assim, deitado no nosso sofá, assistindo Netflix e curtindo a noite, sabe? E pedir comida e fazer esse tipo de coisa. Então a gente acaba fazendo isso mais em casa. A gente pede comida fora, a gente faz coisas, cozinha coisas, como eu já falei pra vocês, dentro de casa. Faz um fundi dentro de casa. E é super legal, é super romântico. Não que isso vai esfriar o casamento ou que vai fazer vocês ficarem mais separados. Claro que não, eu acho que precisa sair sim, e só que de vez em quando, porque também não dá pra sair toda vez, porque vai gastar muito dinheiro. Então é isso, vocês definirem juntos qual que é a melhor estratégia pra vocês. De sair, ficar em casa, fazer o que gosta de fazer. Mas com certeza a gente acaba saindo menos depois que a gente cai. Outra coisa que muda bastante é com relação à paciência. A gente desenvolve muito mais a paciência. Antes, se a gente brigava, a gente parava de se falar um pouquinho, vamos acalmar os ânimos, e no outro dia já tava tudo bem, já tinha tudo passado. E quando você é casado e dorme com a pessoa, e mora junto, e vê a pessoa todo dia, isso não acontece. Se você vai dormir brigado, você acorda no outro dia brigado, porque tá ali, você tá 100% do tempo com ele, e tudo mais. Então, isso não dá pra fazer mais. A gente tem que resolver os nossos problemas ali, na hora, e a gente tem que ter paciência, e não brigar por coisas pequenininhas, sabe? Deixa isso pra lá. Claro que tem outras coisas que a gente descobre no casamento também, né? Por causa do tempo maior que a gente passa juntos. Então, coisas que a gente não sabia, manias. O Felipe sempre fica, Mor, onde tá a carteira? Mor, você viu meu sapato? Tipo, ele nem procurou, ele abriu ali e falou, Mor, onde tá meu sapato? Sabe? Ele não vai procurar antes de me perguntar. Ele pergunta, porque se eu vi, eu já vou falar. E tipo, isso não me deixa nervosa, mas é mania de homem, então, tudo bem. Mor, tá não sei aonde. João, não, eu não vi o seu sapato. Dá uma procurada direitinho. E cada um tem suas manias, na verdade. E a gente acaba descobrindo muitas delas depois do casamento. E ainda mais depois de um ano de casar. Mas no final das contas, a gente percebe que o sonho de casar, porque pra mim era um sonho casar, e pro Felipe também, e que o nosso sonho foi realizado, e que é muito bom. Você fez a escolha certa. É isso que a gente quer. Eu não quero ficar sozinha, eu quero ficar casada. Eu quero ter meu marido chegando de casa todos os dias. Então, é isso que faz a gente levar todas essas coisas que são as mudanças que a gente não tinha, mas que agora a gente tem. Então, a gente aceita isso e vive uma vida boa e feliz juntos. Que é o mais importante, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho do que mudou nesse um ano de casado. Um ano parece bastante tempo, mas passa muito rápido. E você sonhou tanto por aquilo, pelo seu casamento e tal. Então, a gente nem vê passar, é tão gostoso, é tão... Claro, cada um vai ter sua dificuldade, mas é tão gostoso ver vocês adaptados, as pessoas, você e seu marido adaptados à sua nova rotina, à sua nova vida. Porque é uma nova vida, tá tudo mudando. O lugar onde você mora mudou, a pessoa com quem você mora mudou. Então, é difícil, é... Mas é ótimo também, é realizado. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar o curtir se você gostou. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal, pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. Vai lá e aperta o sininho pra receber notificação, porque às vezes vocês não recebem notificação se vocês não estão inscritos e apertar o sininho, ok? E aí o YouTube vai te mandar toda vez uma notificação quando eu colocar vídeo novo aqui no canal, tudo bem? Então é isso. Até a próxima. Um beijão. E tchau, tchau.